Shalom, eu sou Silvana Amara, bem-vindas de volta. E aí profeta, vamos lá, vamos dar continuidade aqui nesse tema incrível. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você sobre a visão que Deus me deu a respeito deste avivamento. Essa visão, ela encompaça duas gerações. A visão que o Senhor me deu encompaça a geração dos cinco anjões, pessoas na minha faixa etária, porque eu estou com 51 anos, vou fazer 52 esse ano. Então essa visão engloba o nosso papel, os cinco anjões, as pessoas de meia-idade, as pessoas de 45 a 50, e envolve a geração antes de nós, a geração que eu chamo de geração PT, que é a geração de 20 a 35 anos. Então eu vou contar a visão que engloba, primeiro, dos generais do avivamento, aleluia, isso mesmo. Os generais Caleb, a geração Caleb são os generais desse avivamento e a geração que nunca viu a guerra, que não experimentaram a espada, nem confrontaram o inimigo. Então vamos lá, vou falar da geração Caleb. Quando eu orava, eu tive uma visão, isso tudo ano passado, só agora eu estou liberada para falar da visão, senão eu teria falado antes. Aí o Senhor me mostra, eu orando, eu tenho tempo de oração todos os dias, de duas a três horas por dia, eu levando sempre para orar. Eu ouvia sobre o mapa do Brasil, e um hino, eu estava ouvindo um hino tocar, que é que ele sopra, quando o vento soprar, tudo vai se mover, nada fica no lugar quando o vento soprar, uma coisa assim. Eu estava ouvindo essa música, orando lá embaixo, e orando por esse país, orando pelas coisas no coração de Deus, clamando a Deus, e o Senhor falou comigo, ora pelos profetas do Brasil. Aí eu comecei a orar, aí eu via o mapa do Brasil, é como se eu estivesse sobre o território brasileiro, um grande mapa, eu orando sobre aquele território ali, e eu comecei a orar e liberar o poder do Espírito Santo para levantar do pó da terra, levantar da onde os profetas estão no Brasil, aonde eles estão escondidos, aonde eles ainda não aceitaram o chamado, aonde eles estão feridos, machucados, detonados pelas de Isabel da vida, ou pelas suas frustrações no ministério. Aí eu comecei a orar sobre o mapa do Brasil, orando lá de cima, lá do norte ao sul, eu andava sobre o mapa, orando, clamando, orando, liberando o poder de vida do Espírito Santo ali para a restauração profética. Aí eu vi o vento do Espírito Santo vindo sobre a nossa nação, e eu vi primeiro lá no Nordeste, na Caatinga do Brasil, um homem deitado assim no pó da Caatinga, com aquele chapéuzinho, que eu não sei falar o nome, aqui no sul de Minas é chapéu de pália mesmo, chapéu de boiadeiro. Aí eu vi aquele homem deitado, era um homem jovem, era um homem mais ou menos novo, eu vi aquele homem levantando assim, como que ele levanta do pó da terra, ele batia no chão, o pó caía no corpo dele, ele ficou em pé. Aí de repente eu vi ao redor ali, no todo o Nordeste, homens, mulheres, se levantando e profetizando. Eu olhei e vi na selva amazônica, profetas se levantando entre os ribeirinhos, eu vi o Brasil no Norte e Nordeste do Brasil, levantar um mover profético. Aí depois eu fui vendo todos os nossos estados, os profetas que estavam se levantando, e foi assim, todo o território brasileiro, de Norte ao Sul, os nossos irmãos profetas no Sul do Brasil, profetas e profetizas se levantando, e de repente nós éramos um grande corpo profético, e nós profetizávamos todos com a mesma voz, conclamando que é a restauração de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. Aí de repente, quando nós começamos a profetizar, e nós nos unimos como um grande exército profético, e quando os profetas da nação começaram a profetizar, os jovens dessa geração nova, que nunca ouviram falar de avivamento, começaram a vir para Cristo, os jovens começaram a ser restaurados, eles foram restaurados, equipados, equipados, levantados, para clamar, interceder, eles começaram um grande mover de intercessão, esses jovens começaram a orar, começaram a ler, começaram a estudar, foram para as escrituras, começaram a adquirir conhecimento, foram para os pés do Senhor, começaram a viver uma vida diante de Deus, encontros com Deus, e aqueles jovens se incendiaram, eles incendiaram, eram como tochas, andando sobre a nação brasileira, aqueles jovens se incendiaram de uma forma, aí eles se tornaram como relâmpagos, e eles iam e vinham as nações fora do Brasil, o Senhor os despachava fora do Brasil, como relâmpagos, as nações, aí o Senhor falou para mim nesta visão, que a juventude brasileira, nós brasileiros, temos um papel importante, no avivamento que está acontecendo ali fora, que nós brasileiros, temos um papel muito importante, e Deus conta conosco, brasileiros, conosco, conosco, nossa, Deus conta conosco, para esse grande avivamento, mas a estrela do avivamento, quem Deus vai usar, para fazer esse alvoroço todo, não somos generais, nós generais cinquentões, nós vamos estar no treinamento, nós vamos capacitar esses jovens, que nunca viram um avivamento, você e eu de 50, nós vivemos o avivamento, em 1980, nós conhecemos o avivamento, na verdade, ali foi só, entre uma chuva, um torol, um chuvão pesado, e uma garolinha, um sereninho, aquele avivamento de 1985, na década de 80, foi o avivamento light, sabe o que está vindo aí, Deus me mostrou, que esse avivamento, que está chegando irmãos, é um avivamento, de tempestade, do Espírito, como que Deus me mostrou isso, Deus me levou a um lugar, havia fontes superiores, havia uma fonte superior, eu estava em uma avinha, havia uma fonte superior, a fonte inferior, as águas da fonte superior, vinham poderosas, sobre a fonte inferior, essas fontes, representavam o céu, e a terra unidos, nós aqui, a fonte inferior, recebendo da fonte superior, e a beira dessa fonte, havia ali uma pessoa, eu via como que era, Catherine Killman, que é uma grande rivalista, em 1970, Deus a usou poderosamente, nos Estados Unidos, e eu via Catherine Killman, ali na beira dessa fonte inferior, e aí o Senhor falou comigo, Silvana, você está vendo a Catherine Killman, eu falei, aham, o Senhor falou assim, ela foi como que o morval, ovário caindo sobre a terra sedenta, o ministério da Catherine Killman, foi como um ovário, caindo sobre a terra sedenta, esse foi o meu avivamento, naquela época, mas o avivamento, desses dias, será uma tempestade, aí fez um trovão, trovoada, caiu um toró de chuva, e o Senhor falou assim, esse avivamento, vai ser barulhento, vai ser com trovão, trovoada, sinais, maravilhas, prodígios, porque o avivamento é bonito, então, se você está enrolado, aí na vida, se você está enrolado, aí na vida, com seu pecado, de estimação, mirando outras coisas, que não o reino de Deus, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, e roubando, a bênção das gerações futuras, da geração, que vai fazer, tudo isso acontecer, mas eles não farão, isso sem nós, os generais do avivamento, aí você fala, ai Silvana, a minha igreja, não me dá oportunidade, nem a minha, quando eu comecei, a gravar essa série, de vídeos aqui, a primeira coisa, que o pastor fez, foi entrar a contar, um dos pastores, o pastor principal, não todos, eu comecei a gravar a série, quando Deus falou comigo, eu quero que você ensine, sobre oração em línguas, vai lá nos vídeos meus, de oração em línguas, para ver o que que dá lá, eu dou risada, vai lá para ver os comentários, mais, mas é o meu vídeo, mais acessado, eu obedeci o Senhor, achei estranho, e fiz, mas quantas pessoas, eu ouço hoje, entram em contato comigo, estou falando em línguas, porque eu pus aquilo, ali em prática, então, Deus vai nos usar, como esses generais, mas nós temos que começar, a achar, por exemplo, um dos meus pastores, entrou em contato comigo, porque não é para eu postar, mais nos grupos da igreja, os meus vídeos, por quê? Porque estava dando conflito de ideias, irmão, você acha que eu, dependo do templo, do que acontece lá na igreja, para fazer o meu ministério acontecer? Não, no tempo, aí, de John Wesley, quando não deram os púlpitos, nas igrejas, para ele falar do Espírito Santo, nem do poder do Espírito Santo, ele foi para as esquinas, foi fazer de cada esquina, um púlpito, eu fui para as escolas, comecei a pregar, fiz capilão de escolar, comecei a ensinar nas escolas, ia sozinha, e olha, tinha escola com 650 alunos, por semana, eu ia toda semana, aquela escola, falar de Jesus, a semana inteira, às vezes, eu ia, eu alcancei 650 alunos, em um ano, que eu vi um diariamente, nos falmos, nós precisamos da estrutura da igreja, para fazer a obra de Deus, você precisa se posicionar, ouvir a direção do Espírito Santo, e tomar uma decisão, se eu não tenho voz, não vai ter, caramba, vai ser muito difícil, você ter voz, na onde você está, depois eu te explico, qual que é o papel do anticristo, do sol e da Jezabel, é te silenciar, se não tentamos silenciar, mas faz o seu barulho, faz o seu barulho, nas esquinas, faz o seu barulho, dentro da sua casa, convida as pessoas, para vir para uma reunião, de estudo bíblico, começa a dar estudo bíblico, começa a orar, ou faz como eu, vai para o Youtube, e começa a falar, e quem tiver o meu DNA profético, vem me ouvir, e você, se você está me ouvindo, você tem o meu DNA profético, nós estamos na frequência profética, e nós vamos fazer esse negócio acontecer, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor Deus, Jeová está sobre você, está sobre mim, e nós estamos ouvindo o quê? O berro, o rugido do leão, está escrito, rugirá um leão da mata, e os homens não ouvirão, falará o Senhor, e o profeta não profetizará, profetize irmão, avivamento na vida dessa geração, que está perdida aí, profetiza, toma um jeito, sai, esquece do templo, esquece das quatro paredes, para de mimimim, para, o pastor não dá conta, o pastor não dá oportunidade, cria a tua oportunidade, devolve o teu dom para Deus, oferece esse dom, em pequenos grupos, convidando pessoas, vem para o YouTube, fala, ensina, arruma um jeito, se vira, você é criativo, o Senhor vai te iluminar, como você vai começar, esse movimento para Deus, porque com certeza, você já está incomodado, se não, não estava aqui no meu ouvido, Deus te abençoe, Kalev, você, cinquentão, quarenta e cinco, cinquentão, nós somos os generais de Deus, ou a gente se, arruma um jeito de nos reunirmos, de criar um grupo, de criar uma comunidade de Kaleves, onde um vai ajudar o outro, a se organizar, a se orquestrar, porque, como generais, nesse avivamento, nós temos a responsabilidade, de pôr essa moçada lá dentro, é sua responsabilidade, é minha, eu estou comprometida com o Senhor, cento e vinte por cento, e você também, aproveita, deixe seu comentário aqui, abaixo desse vídeo, para eu entrar em contato com você, deixando seu contato, seu comentário, vou lá e deixo meu número, ou meu e-mail, ou um grupo de WhatsApp, para você falar comigo, nós precisamos nos unir, como uma geração de generais, que vai promover, generais profetas, olha que benção, cadê os profetas, nasce da Caatinga, do norte, do nordeste, do sul, tem profeta, a gente entrando em contato com ele, da África, através desses vídeos aqui, são profetas do Deus vivo, vindo de todos os lados, porque, o Espírito do Senhor, está conclamando, o leão ruge na floresta, quem não ouvirá, o Senhor profetiza, qual profeta, o Senhor fala, qual profeta, não profetizará, vamos fazer esse negócio acontecer, porque o Espírito do Senhor, está sobre nós, para esses dias, para nós que levantarmos, essa geração, para fazer a guerra, em nome do nosso Deus, fica com Deus, até o próximo vídeo, falando sobre avivamento,